Um, dois, três, um, dois, três. Andar pra trás e nem ficar parado, seu mal pensado ou seu mal olhado não me faz andar pra trás e nem ficar parado, não. Dentro da escuridão, pare agora de criticar o seu irmão, pois você pode fazer muito mais que isso e não só comentar esse sentido e atitude, sim. Pois muito vinha em minha caminhada, navegante da ilusão, mas nós, piratas dos bons pensamentos e princípios do bem, levaremos luz aonde eu vejo a escuridão. Seu mal pensado ou seu mal olhado não me faz andar pra trás e nem ficar parado, não. Seu mal pensado ou seu mal olhado não me faz andar pra trás e nem ficar parado ao passar ao seu lado. Pensam que nunca somos, pelo contrário, que somos, que somos, que somos, que somos. Nossas vidas são traçadas pelas mesmas linhas e já com todas as vidas, formando um selo, comandado cuja, comandado cuja, 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 comandado cuja. Música Não, não lhe desejo mal, pois todo mundo é igual. Remando suas positivas vibrações da vida, depois só vem o normal. Irmão se torna o navegante da ilusão, pois nós, piratas dos bons pensamentos e princípios do bem, Não seremos indiferentes com ninguém, não seremos indiferentes com ninguém. Com ninguém, com ninguém, com ninguém, com ninguém. Seu mal pensado ou seu mal olhado não me faz andar pra trás e nem ficar parado. Seu mal pensado ou seu mal olhado não me faz andar pra trás e nem ficar parado. Uma positividade e atitude Muita fé em Deus Harmonia nos nossos corações Agora até não foi